Uou, 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 uou Ué Esse é o Mojica, tá mais pra Lógica, né meu mano que não manja de Médrica, é porque cê não pega essa Lógica, sai daqui e vai pedir ajuda Médica, né tio Sabe que eu faço esse flow Que eu vou chegando agora aqui No show, esse é o Mojica, né Vacilão, tipo, corto, boto na comida O ZC vira o Mojericão Né tio, só que cê sabe Então se liga aqui Que a rima agora não cabe Esse é o Mojericão, aqui no meu freestyle Vem Mojericãozinho Vem minha plantline Gostei, até eu gostei, cara Até eu curti essa rima Vem DJ Você cara, foi E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Filho, vem pra cá Cê tá bravo só porque eu não fiz o seu DNA Mas calma lá Avisa sua mãe que a pensão esse mês eu vou pagar Hoje você cai Até o cabelinho copiou do pai Então pera lá, pera lá Mata ele E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Eu sou lejo pra você, você vai perder, você ainda vai crescer, vai entender que o bagulho aqui é proceder O seu procedimento é tão pequeno que eu nem consigo ver E agora eu vou atropelando esse garoto muito bom, mas aqui eu chego muito bem e faço som Aí, você veio de encharqueada, você é tão pequeno sua calça até tá molhada E aí, Tavi? Sobra a pensão dele, cuzão Bota a lenda, bota a lenda Ei, ei, ei Sabi que o talento é mais de cem Esse não, mas meu pai, olha como ele vem Que coincidência, né meu bem Eu rimo pra caralho, nosso vizinho também Né não? Agora eu vou falar Ele faz um hip hop, sem desespero Você fazendo rima, um preço sem tempego Mas meu tio, que agora aqui Que eu vou fazendo agora Aqui no Fri Você falou de tempero, né Lec? Só que não é Masterchef Que mandou minhas Mastercrec Que eu faço Masterrap Terceiro! 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 Ter As pontes tão mais pesadas do que o Jacã, né tio? Só que aqui cê é louco tio, mais pesada que o Jacã Na rima ele já caiu, né? Força, só que agora não pode, tá ligado? Que eu cheguei agora, não pode, agora não arredonde É Jacã, ele já caiu, hoje cê caiu, ó, já acabou Jacã, 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 não Você é um MC igual a Anatola, padrão Seu pete, fica aí, sustentação Minha rima é pesada, muita alienação Da sua arte, bota a sua arte Cadê você? Você é uma capa sem carte Tira seu óculos e aumenta sua visão Porque ela tá bem curta, então, não Você é uma pirata, mano, não disfarça Esse é o jurado, Henrique Tograça Né meu tio? Só que cê sabe não disfarça Que agora, nossa cara, mano, aqui, salva Como assim, como assim, pode pá Fogaza, você é infecção alimentar Minha barriga vai até me levar pro SAMU Só que eu não tenho SUS, então tô vendo UUUU Se não tem SUS, calma, não se esquece Olha aqui, com o seu sangue faz um sinal de SOS Né, que por aqui cê vai morrer E nessa vida, mano, eu nem vou retroceder Oh, troceder, retroceder Você é igual mina sangrando o senhor B E agora você vai perder Tadinho, você é muito pequeno Mas, filha, eu amo você Que isso, meu amigo? Rapaziada, vocês ouviram aí A resposta é de vocês, certo? Leite em 3, 2, 1 1 a 0, Tavim, certo? Vocês votam Barulho pra quem gostou das rimas do Tavim Capitei vossa mensagem, mestre Barulho pra quem gostou da rima do Mojica 2 a 0, Tavim, Tavim, tá na próxima, certo?